pra ele, a cara do Michael. Vambora. Dias atrás, o Raluca postou um vídeo, onde ele fazia um enigma que o canal dele foi hackeado pra chamar atenção pra um suposto expose de que ele ia fazer. Acontece que esse expose... Rapaziada, tá bom o áudio? Só pra confirmar. Tá bom o áudio, tá tudo certinho. Vamos começar que o show comece. 49 minutos. O que eu acho incrível, mano, eu devo dizer, tá? Essa galera é muito boa, velho. Nossa, cara, vocês são muito bons em fazer um cinema. Juro, que saudades da minha novela. Não é mesmo, gente? Todos os vídeos tem, tipo, 50 minutos. Eu acho vocês uns ótimos youtubers, tá? A Raluca, mesmo ela achando que eu a odeio, etc, etc, e todas as tretas que aconteceram, de qualquer forma, eu devo admitir que vocês são muito bons em fazer vídeos, tá? Inclusive a própria Raluca, porque eu nunca vi vídeos tão demorados, mano. Muito bom. Parabéns. Há uns dias atrás, o Raluca postou um vídeo, onde ele fazia um enigma que o canal dele foi hackeado pra chamar atenção pra um suposto expose de que ele ia fazer. Acontece que esse expose dirá sobre mim. Grande parte do vídeo tem a participação da minha ex-namorada, que agora tá com o Raluca. Eu já tive conhecimento que as duas estavam juntas há muito tempo atrás. Mano, esse pagulho aqui não é de Deus, não, velho. Porém, isso não vem ao caso. Hoje eu tô aqui pra responder ponto a ponto do que eu fui acusado, mostrando prints completas e dando contexto de cada coisa, e não vou me ausentar de qualquer coisa que eu fiz de errado. Mas antes de começar a contar o meu relato, eu gostaria de enfatizar aqui que eu não fui a primeira vítima. Já é de conhecimento de alguns youtubers de que o Tio Gin já foi responsável por vazamento de nu de uma outra youtuber. E não, eu não tô falando do Raluca. Não vou mencionar o nome aqui, pois ela mesma prefere manter em sigilo e eu vou respeitar a decisão dela. Em relação ao que ela fala sobre esse youtuber, é algo que aconteceu em 2020, ou seja, quatro anos atrás. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, até porque a pessoa não quer se expor, mas simplesmente não tem justificativa alguma. Eu fui um bosta com essa menina. Errei não somente nesse aspecto que foi citado pela Carol, mas também em vários outros. Eu fui um merda com ela e assumo toda a responsabilidade. Isso é algo que me corrói até hoje. E eu me sinto extremamente um merda por ter feito o que eu fiz com ela. Nada, simplesmente nada justifica. Mas enfim, vamos continuar. Tudo que eu for relatar nesse vídeo a partir de agora vai ser... Boa. Admitiu que é um merda. Gostei, já comecei gostando. Um penhado de provas, áudios e prints. O meu relacionamento com o Paulo, mais conhecido como o tio Guim, foi marcado por turbulências, agressões. Mas eu só vou mencionar aqui as agressões da qual eu possuo provas. Pois na internet, hoje em dia, você precisa provar tudo o que você fala. A primeira delas ocorreu no dia em que eu descobri que ele tinha vazado de dessa youtuber da qual eu mencionei antes. A gente teve uma discussão bem acalorada nesse dia e ele acabou desferindo um tapa no meu rosto. Depois ele alegou que o tapa tinha sido apenas uma brincadeira. Só que na mesma mensagem ele acabou se contradizendo porque ele disse que eu tinha perdido o respeito por ele. Perder o respeito era o motivo pra ele me dar um tapa. Ela fala no vídeo dela que no dia 25 de agosto de 2023, ela venha me confrontar desse suposto nudes dessa youtuber. E eu dei um tapa na cara dela. A primeira delas ocorreu no dia em que eu descobri que ele tinha vazado de dessa youtuber da qual eu mencionei antes. O que é mentira. A print completa tá na tela. Dia 25... Mano, que que é isso? Tem o meu nome aqui, velho. Do nada, cara. O que que eu tô fazendo nessa treta também? Alguém me ajuda, cara. Isso nunca vai acabar. É sério que tu começou a seguir a porra da Bianquinha no Instagram? Eu tô de saco cheio. Vai se fuder. Ela nem te segue. Não segui mesmo. Mano, eu... Eu acho que eu tinha falado com o tio Jim porque ele ia postar algum vídeo naquela época também. Eu falei, e aí? Tu vai postar ou não vai? Preciso saber pra abrir live? Alguma coisa assim. Segui só pra ela responder. Já dei um follow. Vai se fuder. Meu Deus. O de agosto ela me chama. É sério que tu começou a seguir a porra da Bianquinha no Instagram? Nossa, cara. Eu tô de saco cheio. Vai se fuder de verdade. Ela nem te segue. E eu falo, só segui ela pra responder. Relaxa, já dei um follow. E ela começa simplesmente a me xingar. Vai se fuder. Tu é um escroto. Ontem ficou engrossando a voz pra falar com ela. Tu pensa que eu sou idiota? E logo após, eu respondo. Mano, você vai faltar com respeito comigo? Vocês acharam naquela tre... Mano, isso daí então. Provavelmente foi no dia depois, né? De eu ter chamado, acho que ele no Discord pra falar alguma coisa. Eu não lembro se foi o dia que eu... Acho que eu briguei com ele. Eu não lembro que dia que foi. Eu nem lembro que dia foi esse. Mas será que ele tinha engrossado a voz, mano? O que que é isso? Vou porque você não tem comigo. Em seguida eu respondo, marcando a mensagem dela me xingando e falo, já é. E ela continuou falando. Eu não sigo homem nenhum no Instagram e nem fico de papo. Você, na primeira oportunidade que teve, foi lá e adicionou o contato da... Esse nome censurado é da YouTuber que a Carol fala que venham me confrontar por eu ter feito algo ruim pra essa YouTuber. Sendo que não. Ela simplesmente tava com ciúmes dessa mulher. E eu só tava conversando com essa YouTuber pra tentar resolver e pedir desculpas pelas coisas que eu fiz pra ela. E a Carol sempre teve ciente disso e sempre teve acesso às conversas porque... Como eu falei, mano, muito ciumenta, né, velho? Que ciúmes doentio, mano. Tóxico. Ela mexia no meu celular e frequentemente ficava monitorando cada pessoa e cada conversa que eu tinha. E ela continua. E agora com a Bianquinha eu respondo pra ela. Eu não te chamo de escrota. Sempre tu fica com ciúmes de algo e tu me trata mal. Eu tô cansada, Paulo. De verdade. Tu tem que parar com isso. Tu vive de conversa com mulher. E eu falo. Meu Deus, cara. Eu falei da treta. Não teve nada de mais. E ela continuou. Mano, pior que é verdade. Tipo, essa mina tá na Disney, cara. Eu falei... Acho que até posso mostrar essa conversa com o Tio Jim. Teve absolutamente nada. As únicas coisas que eu falei com o Tio Jim foi justamente da treta. Tipo, totalmente disso. Foi... Quando que você vai postar? Alguma coisa de Haluca. Eu nem lembro exatamente. Mas só foi realmente da treta. E acho que na época foi tipo... Você vai postar o vídeo? Posso reagir? Alguma coisa assim. Você dá bola. E eu respondo de novo. Vê o que tu tá falando. E ela fica insistindo ainda. Você não resolve e vai embora. Fica puxando papo. E eu respondo. Para de falar merda senão a gente vai brigar feio. Para de me chamar de escroto. E ela continua. Tu já mentiu pra mim uma vez quando disse que nunca teve nada com... Enfim, eu vou censurar porque é outra youtuber que ela tinha muitos ciúmes na época. Duas? E tava falando com ela enquanto eu tava de passagem comprada. Te perguntei se você falava com alguém. Caraca, mano. Mas o tio Jim também ele rapou uma insegurança muito grande dessa menina, né? Amor, coração. Puta que pariu. Gente! Uma coisa curiosa aqui, né? Ela bloqueou ele. Mas ainda tá escrito amor no contato. E aí, tio Jim? O que é isso? Eu falei que tem alguma coisa? Ontem o tio Jim veio na live e ele ainda falou Ai, eu ainda gosto muito dela depois de um ano e tal. Eu falo, mano. Mas eu tô falando isso daí daí depois a Haluk e a Karol vão brigar porque supostamente as duas aí ainda tem algum sentimento pra o tio Jim, né? Não sei. Estranho. Não era esse tipo de cara. E cara, eu nunca traí a Karol. Mas ela sempre tinha ciúme de qualquer ser feminino que simplesmente se aproximava de mim. E eu já de saco cheio respondo. Se tu faltar com respeito nesse nível, cara pega tuas coisas e sai daqui. Nunca te chamei de escrotas xingamentos nesse nível. Para com essa merda. E aí vem a parte da print que ela cortou e falou que eu tinha dado um tapa na cara dela porque eu falei que ela me faltou com respeito. A gente teve uma discussão bem acalorada nesse dia e ele acabou desferindo um tapa no meu rosto. Depois ele alegou que o tapa tinha sido apenas uma brincadeira. Só que na mesma mensagem ele acabou se contradizendo porque ele disse que eu tinha perdido o respeito por ele. Perdeu o respeito era o motivo para ele me dar um tapa. Nessa parte do nada ela fala que eu dei um tapa nela. E o contexto é que a gente estava brincando. A gente não estava nem discutindo e nem foi no momento da conversa. No momento que aquilo aconteceu eu já pedi desculpa na hora para ela. Mas ela nem ligou e a gente tinha ficado de boa. Só que o que ela apresenta no vídeo dela é que eu dei um tapa na cara dela porque eu falei que ela faltou com respeito comigo e isso nunca aconteceu, pessoal. Ela simplesmente corta todos os prints sai botando de forma aleatória no vídeo e passando um monte de mentira. Mano, mas independente, tá? E eu vou ser escrota mas é a true. Independente, mano. A partir do momento que já tem tapa nem que seja de brincadeira ou não seja é escroto. É um relacionamento extremamente escroto. Ele está super errado ela está errada os dois estão extremamente errados, mano. De você ter violência, né? Isso aí é zoado, né? Isso aí não tem como. Tira em cima de print que não tem nada a ver com o que ela está falando. Eu falo para, estou avisando. E novamente ela continua Tu vive me xingando eu estou mal contigo Tu nunca me tratou que nem tu tratava o Raluca a pessoa que mais te humilhava e tu lambia ela Comigo tu nunca foi assim Nunca me disse metade das coisas que falou para ela E agora é isso Se tu não tem noção das coisas que tu faz e que me magoa então esquece Pode continuar de papo com a Bianca Volta a adicionar a tua ex no WhatsApp que nem tu entrou em contato com a... Novamente o nome está censurado por conta que é e o youtuber que ela falou que estava me... Nossa, mano, ela ficou processa, cara Gente, mano que menina insegura Confrontando do que eu fiz com ela Bastou um ar que tu foi e salvou o contato do número dela Foi seguir a Bianca no Instagram Ficou de papo com ela E aqui o print que ela cortou e fez a narrativa que eu estava justificando o tapa que eu dei nela por conta que ela me faltou com respeito Mano, ela ficou falando de mim 40 horas, mano Parece até que eu conversei o dia todo com o tio Jim, mano Eu acho que eu troquei três frases com ele sobre a treta A mensagem que ela fala que eu dei um tapa com força nela e falo Foi brincadeira Eu já pedi desculpas E logo após eu respondo as mensagens anteriores Nada a ver com tapa Nada a ver com falta de respeito E em nenhum momento eu encostei a mão nela enquanto a gente estava discutindo Isso aconteceu em um momento descontraído nosso Só que simplesmente não justifica Foi muito merda, cara Eu pedi desculpa na hora pra ela Só que ela fala no vídeo dela que enquanto a gente estava discutindo porque ela me confrontou Vocês gostam de umas doidas sim, rapaziada Vocês gostam, mano A verdade é que vocês gostam de umas malucas sim Vocês gostam de umas, mano, possessiva Tipo, ai Olha, você tá com essa aqui Vai, dá um follow nessa vaca nessa outra Vocês adoram essas malucas, mano Esse é o pior Uma coisa Eu dei um tapa na cara dela e eu nunca fiz isso E logo após eu falo Tu perdeu o respeito faz horas Olha o que tu tá fazendo me chamando de escroto sem motivo Falando o que eu tô dando em cima da Bianquinha e da... Sendo que tu viu as conversas só tava resolvendo coisas da treta Venho especular coisas sendo que tu já tá me fazendo mal pra caralho Tu me dá apoio pra simplesmente me fazer sentir pior de novo E eu continuo falando Legal, mano Tá com a ideia errada na cabeça que não faz sentido e me chama de escroto e me taca o pau Pô, pelo amor de Deus velho, do nada isso E ela permanece insistindo E tu acha que eu me sinto como? Vendo tu extremamente carinhoso e romântico com o Haluka publicamente e pensar que com isso Tipo assim, ela já tava nesse relacionamento há um tempo, né? E parece que esse rancor esse negócio aí com o Haluka essa inveja um tipo de inveja um ciúmes e também um tipo de inveja já era bem antigo, mano esse ressentimento, sabe? Que ela guardava porque aqui a gente vê, mano de relacionamento tópico a gente vê, tipo que ela do nada tipo, não foi o motivo dele falar comigo porque ele não falou nada demais comigo ou ter seguido ou adicionado algum contato ela já tava ressentida e isso virou tipo, uma bola de neve que ela tacou na cara dele porque ela já tava se sentindo insegura há muito tempo digo, nunca foi assim e nunca me disse metade das coisas que falou pra ela eu faço de tudo por ti e agora tá de papo com a Bianquinha seguindo ela no Instagram e tu fica lambendo o saco dessa mina só pra não falarem mal de ti e eu respondo nunca viu Haluka pessoalmente coitado, mano se ele lambeu meu saco pra eu não falar mais mal dele deu muito errado porque eu acho que a pessoa que eu mais falei mal mano de homem aqui foi o próprio tio Pix primeiro foi o Yanis né depois do do Yanis ter sido o plot twist lá dele mas primeiro foi o Yanis depois foi o tio Jim mano falei muita muita coisa dele e eu te agradei e gastei todo o meu dinheiro quando tu pôs os pés aqui aluguei esse apartamento pra gente nosso cantinho comprei coisas com você e tu tá se comparando com Haluka cara, pensa vai tomar no cu tu tá sendo irracional demais mano cansei e ela insiste a percepção que eu tenho é que tu não gosta de mim só isso mesmo tu nunca foi carinhoso comigo nesse nível e nunca disse que eu era importante pra ti na maior parte do tempo tu é frio tu sabe quanto esse tipo de coisa me incomoda e mesmo assim tu vai lá e segue a Bianca no Instagram e eu respondo é cara eu não gosto de ti tá certíssima eu fiz de tudo porque eu te odeio te trouxe pra morar comigo porque não gostei de ti eu sou um cara magoado com relacionamentos eu não vou ficar lambendo mais ninguém enfim não tem mais porque eu continuar mostrando isso mas simplesmente a resolução disso aqui foi a gente se acertando e é sério Carol tu sabe muito bem o que tu fala no vídeo nunca aconteceu mano supostamente acho que o Jim tá junto com o Haluka e a ex pra farmar grande também ajudou a fazer o vídeo do Halas fizeram esse falso exposed hoje eu tava vendo os vídeos do tio Jim ele apagou o vídeo né da Haluka não tem mais lá né ele apagou tudo e eu também achei ele muito passivo confesso né tipo é uma hipótese mas eu achei ele muito passivo até ele mostrar isso aqui né ele veio falando que ainda gosta dessa mini tal você vai desprevar o corrido aconteceu em maio desse ano ele me pediu pra acordar ele de manhã com medo de perder o horário a gente colocou os dois celulares pra despertar ao mesmo tempo tanto o meu celular quanto o dele mesmo tendo que acordar cedo no outro dia você sabe que essas meninas não vão deixar você em paz não vão deixar ninguém em paz mano ninguém vai ter paz todo mundo que tá nessa treta e eu descobri isso recentemente por isso que eu voltei a falar por isso que eu voltei a fazer live por isso que eu voltei a fazer vídeo essas pessoas não vão deixar ninguém em paz até a justiça ser feita a justiça demora a gente tá ligado disso e elas querem dar pano pra manga vão dando pano na manga vão dando mano e vambora que não deve não teme cara é o que eu falei se você não tem dinheiro pra advogado você consegue advogado de graça a gente dá um jeito sabe cara mas isso é uma coisa fato porque dá pra ver que a Raluca quer a todo custo de alguma forma não sei mano mostrar que tá que tá certa e vai fazer vídeo e não vai parar e esse negócio vai parar nunca e a gente vai pra décima temporada mano eu vou ter filho e ainda vamos estar falando disso dia ele passou a madrugada inteira jogando no computador quando eu fui acordar ele no outro dia de manhã os dois despertadores estavam tocando muito alto e não importava o quão alto eu chamava o nome dele eu chacoalhava ele sabe eu ficava dando uma uma empurradinha assim dele mesmo eu gritando o nome dele mesmo eu chacoalhando ele ele não se mexia eu fiquei realmente preocupada eu olhei pro lado peguei uma garrafa de água que tava vazia do lado da cama eu tava só pra aumentar o áudio do meu microfone né rapaziada eu acho que eu tô fazendo alguma merda aqui eu acho que eu tenho que na verdade não é meu microfone eu acho que eu tenho que diminuir o áudio do vídeo é isso que eu tô cagando no pau porque eu tô surda então na verdade peraí deixa eu ver o que eu tenho que fazer mano que eu sou muito burra eu tenho que aumentar isso aqui e eu tenho que abaixar isso aqui com medo dele perder o horário melhor agora eu acho e naquele momento essa foi a única alternativa que eu vi de pelo menos dar um sustinho nele com alguma coisinha gelada no rosto tinha apenas uns pinguinhos de água dentro dela eu peguei um pouquinho com o dedo e pinguei na bochecha dele no exato momento em que eu fiz isso ele se virou e jogou o peso do corpo dele em cima de mim eu tava na cama do lado dele eu fiquei sem reação não entendi o que tava acontecendo quando eu menos percebi ele começou a desferitar é o meu mic que eu tenho que aumentar rapaziada peraí que eu fiz alguma besteira eu sou muito burra nossa agora vai melhorar demais nossa gente eu sou muito burra mano desculpa meu Deus eu sou uma mula agora ficou ótimo agora deve ter ficado alta até demais mano meu Deus foi mal desculpa agora ficou muito burra pra coisa caraca sei lá eu tenho eu tenho 3 buietes você acredita 3 porque eu faço ASMR né 3 buietes e os 3 é tão bugado melhorou tudo na região da cabeça e do rosto enquanto ele me batia ele gritava comigo me xingando de vários tipos de palavrões ele fez isso porque ele disse que eu tinha derramado água no ouvido dele coisa que eu realmente não fiz eu comecei a pedir desculpa pra ele para de peraí que agora eu vou aumentar o vídeo ele falou as seguintes palavras pra mim naquele mano isso daí essa parte eu quero muito saber o que ele vai falar agora sim rapaziada desculpa todos os discursos técnicos são lixo vamos voltar pedia eu vou no trabalho mas promete pra mim que quando eu chegar em casa você ainda vai estar aqui com certeza a solução é bem óbvia abrir a porta e ir embora mas naquele momento eu não pensei nisso embora ele tenha pedido desculpa ele ainda se justificava que tinha sido minha culpa eu vou deixar ele contar a versão dele dos fatos pra não ser injusta é mano mas a forma que tu coloca quero ver esse áudio completo sei lá se fosse uma pessoa horrível que tivesse te espancado oh meu Deus tu me acordou botando água na minha orelha e eu acordei apavorado e no reflexo te dei uns tapas mano foi caiqueira desculpa já falei que sabe tipo foi na hora que eu acordei eu acordo todo errado mano tu sabe disso te dei uns tapas e novamente Carol você tá cortando o áudio pegando um pedaço e botando uma narrativa que nunca aconteceu eu não montei em você e te dei tapa na cara naquele dia a questão é que você já vinha falar comigo com a intenção de me ferrar e é exatamente o que tu tá fazendo é mano mas a forma que tu coloca é como se eu sei lá fosse uma pessoa horrível que tivesse te espancado oh meu Deus mano simplesmente tu botou tu me acordou botando água na minha orelha e eu acordei apavorado e no reflexo te dei uns tapas foi mal te peço desculpa mas porra caralho tu me culpa até hoje por conta disso eu me sinto um merda já te pedi desculpa já falei que foi na hora que eu acordei eu acordo todo errado tu sabe disso mas enfim parece que tu quer distorcer tudo nessa conversa mano não entra na minha cabeça eu acho que esses dois caras ela nem ele gostavam de si sabe eu acho que eles estavam por esse negócio do ego ela tava de alguma forma desde o começo do relacionamento ela já se sentia inferior a Haluca dá pra ver ela se sentia inferior ela não se sentia tão amada ela se sentia ciúmes de qualquer pessoa isso daí mano parece aquele típico relacionamento tóxico onde os dois eles brigam por coisa de ego não tá afim de se resolver tu tá afim de distorcer pra usar eventualmente isso já tá na cara não vou cair com isso aí eu vou te dar quadrante eu vou devolver tuas coisas eu ando por CEDEX eu não vou pessoalmente nem fudendo não vou mais ficar naquela casa lá também eu vou só ir lá pegar as coisas e vou vou ficar aqui em São Paulo mesmo e é isso mano tá bom no seu cantinho eu não falo de ti não falo de mim morreu o assunto mas se tu quiser eventualmente que é o que tá aparecendo por conta dos teus audios tá muito iniciou tá muito estranho aí é contigo mano é contigo a gente se resolve na justiça a gente se resolve de outro jeito a gente se resolve um refutando o outro na internet fazendo aquela palhaçada de sempre tá ligado enfim é uma merda eu não queria passar por isso de novo mas pelo jeito que tu tá falando parece que tipo assim tu tá fazendo pensando em futuramente eu não vou pegar outro joguinho porque isso aí eu já caí antes eu não vou pegar de novo não e caiu de novo tá e caiu de novo e de qualquer forma fica tranquilo que eu não tenho intenção de fazer nada contra você não tenho intenção de fazer nada não tenho intenção de acabar com a tua carreira né na internet não tenho intenção de fazer nada só queria realmente que tu soubesse que eu que carreira ele tava liso gastou todo o dinheiro mano qual carreira é preciso do dinheiro até o mês que vem entendeu porque é uma necessidade minha realmente vou precisar e o resto das coisas eu já expliquei então é calmo é o seguinte eu só pedi pra Daniela fazer isso porque eu realmente não queria que você tivesse acesso a um número novo eu não queria voltar a ter contato com você até porque é uma coisa que me faz um pouco mal ter contato com você me faz mal então desculpa aí a sinceridade mas é isso eu não sou essa pessoa ruim que tá me pintando aí não precisa ficar tipo me dando caso pra fazer as coisas tá ligado é só falar comigo de boa não precisa fazer telefone sem fio não precisa inventar a história que eu sou uma pessoa ruim meu Deus do céu até porque o começo falou que eu era uma pessoa boa e que a gente tinha nossos defeitos os dois agora a narrativa mudou agora eu sou uma pessoa ruim mas aí é contigo nunca deixei de falar que eu sou uma pessoa boa até na conversa com a Daniela eu te mando tudo como eu tô falando tem lá que eu falei que eu tô uma pessoa boa só que quando tá com raiva irracional e fica uma batata mas é isso mano tu sabe tu tá falando que eu não queria que eu tivesse acesso a outro número novo como se eu tivesse te perseguindo se foca ô Carol pelo amor de Deus eu não fiz nada quem tá entrando em contato pedindo coisa ainda é tu entendi que tu tá precisando de toda necessidade beleza não tem problema não age como se eu tivesse te perseguindo se fosse malu não é assim tá para tá muito feio esses áudios que tu tá mandando tá muito estranho eu não tô sendo sincera tá ligado fica tranquilo finalizando essa conversa aqui finalizando essas pendências me bloqueia aí não faço questão não nenhuma questão pode me bloquear eu não faço nenhuma questão acabou cada um no seu canto só quero paz só quero paz ô Georginho quem que tinha terminado aqui foi você ou foi ela não entendi porque tipo assim dá pra ver que ela queria as coisas ainda na sua casa quem que tinha terminado aqui foi ela tá ligado me deixa mal só quero paz pra resolver reestruturar minha vida que tu me fez vim pra cá eu vim pra cá tô todo fodido só quero reestruturar me ver quietinho tá ligado só isso mano mas se eu faço questão de tipo assim umas canecas de banco imobiliário de 2.300 reais eu te dou tranquilo umas caneca de banco imobiliário 2.300 reais mano ele que terminou caraca isso doeu no ego dela velho tenho certeza cara eu consigo ver mano eu consigo ver uma menina que tipo o ego dela foi machucado e ela tipo se machucou nesse relacionamento foi tóxico de ambos lados mas eu consigo ver alguém com um ego muito ferido aqui como eu falei no áudio que ela colocou eu acordei desnorteado porque ela jogou água na minha cara e sem querer ainda deitado eu saí debatendo os braços e pegou nela e isso por si só já é uma merda fica aqui meu pedido de desculpa cara não era pra isso ter acontecido a questão Carol é que eu sei que tu tá vendo esse vídeo aqui e ouve o que eu vou te falar eu te peço desculpa do fundo do meu coração por ter feito qualquer coisa que te magoa qualquer coisa que eu falei no final do nosso relacionamento pra pessoas próximas na hora da raiva eu peço desculpas não era pra eu ter feito isso eu errei feio contigo nesse aspecto e fica meu pedido de desculpa público aqui pra você então do fundo do meu coração não perdão perdão por qualquer vacilada que eu dei contigo mas de qualquer forma depois dessa conversa boa tio Jim depois ela te acusa de agressão sexual vambora pede mais desculpa tio Jim pede mais desculpa vamos entregar quantas minas mano eu esfaquei você num voodoo velho meu Deus do céu mas tá bom demonstrou humildade aqui né tipo desculpa se eu te magoei de alguma forma tá bom com os pertences que ainda estavam na casa dele além dele me entregar os pertences eu queria pedir pra ele apagar as fotos que ele tinha minha no celular dele porém eu queria ter certeza disso e queria ver ele apagando essas fotos pessoalmente esse foi um dos motivos de eu ter proposto de me encontrar com ele pessoalmente no dia 14 do 8 há menos de 3 meses atrás a Carol entra em contato comigo novamente pra eu devolver algumas coisas pra ela e também ela queria devolver algumas coisas minhas o que é seu é seu eu devolvo sem problemas não é motivo pra gente ficar discutindo brigando nunca teve nada a princípio a gente ia acabar amigos acabou que deu tudo errado nunca que ia acabar amigos mano não dá você tinha um relacionamento tóxico a gente é adulto não tem o que ficar nessa criancista de deixar com fulano e beltrano era meu intuito mas percebi que você tava com rancor de mim por conta da última vez que foi em casa era muito recente não agi bem achei paia depois na verdade eu queria conversar com você ela fala o que é seu é seu eu devolvo sem problemas não há motivo pra gente ficar discutindo ou brigando nunca teve a princípio a gente ia acabar como amigos acabou que deu tudo errado e ela continua a gente é adulto não tem o que ficar nessa criancista tudo menos adulto ela responde a minha mensagem que era pra gente acabar como amigos e fala o seguinte era meu intuito mas percebi que você tava com rancor de mim por conta da última vez que foi em casa logo depois que a Carol foi embora a gente tentou ainda ter um relacionamento só que acabou que não deu certo e foi cada um pro seu canto ela mesmo fala aqui nesse print que me convidou outras vezes pra casa dela que eu já fui até lá e eu continuo dizendo era muito recente agi bem paia depois também na verdade Paula eu queria conversar com você e eu respondo sobre o que e ela me convida pra sair e beber alguma coisa eu pergunto quando e ela fala o dia que quiser pode ser essa noite amanhã tanto faz eu tô livre e eu falo mano você tá com namorado não quer encrenca pra mim não eita já tava com outro ela insiste dizendo que é um ficante que mora em outra cidade a gente tá saindo como amigos pra conversar nada demais mas você quer conversar Bianchetti agora que eu vi mano acho que ele escreveu errado mano as mina vão surdo tá eu tô fora dessa não era nem pra eu estar nesse sprint aqui cara eu não torci que ele escreveu errado mas o T tá muito longe do A a coisa ruim não só conversar mesmo acho que a gente deixou muita coisa pendente eu não quero conversar pela internet era só pra desabafar mesmo e eu falo pra ela Bah Carol desculpa se isso te ofender de alguma forma mas tenho medo das suas amizades e teu pai não quero eventualmente ter que estragar minha vida por coisas que poderiam ser evitadas tenho medo de algum dos por que você tinha medo do pai dela o que ele ia fazer com você que medo Carol pegou o tio Jim assistindo suas laves na banheira credo que horror vou entender mais se pra frente tá ela fala meu pai tá fora da cidade minha mãe tá com uma medida protetiva contra ele ele não pode entrar aqui caralho mano meu olha essa família velho eu falei cara essas mina que tem o pai meio ausente assim elas são tudo maluca da cabeça é verdade ela fala ai você é de pio não sei o que mas isso é true isso é true mano a mãe dela tá com medida protetiva contra o pai velho meu Deus mano essa mina precisa de ajuda coitada no fundo no fundo no fundo eu fico com dó dessa Carol de coração mesmo mano eu queria poder abraçar essa Carol porque eu sinto que é uma menina muito machucada com a vida a Carol em si agora ela vai se fuder muito porque a gente já sabe com quem ela tá o que que tá acontecendo enfim né oferecida a gente se encontrar em um lugar público se esse for seu receio até porque tem minhas inseguranças também e eu continuo falando é que tu sabe como eu sou paranoico eu também sou enfim se quiser eu só não posso beber bebida alcoólica por causa da academia mas podemos fazer algo eu falo precisa ser hoje só se você quiser eu tenho a noite toda livre ok só fazer o que eu tenho que fazer e te dou um toque beleza só me avisa com antecedência pra eu me arrumar aqui se acabar muito tarde te aviso sim logo após ela me fala algumas coisas em áudio pra eu levar pra ela que ainda estavam no meu apartamento a gente organiza certinho ali que horas mais ou menos cada um vai chegar e a gente se encontra numa praça se você puder levar a lâmpada na minha luminária peraí peraí aqui você não leu o negócio tá bom trabalhando tô editando uma live que fiz ontem sobre o sobre quem tio Jim quem que tá aqui que é o coach do live pics não eu tirei depois a gente ouve tudo muito anúncio atrasado tentando correr atrás do jeito que dá vai postar hoje acho que vai dar três horas de vídeo com certeza foi do Haluca também por que que você mutou isso aqui do Haluca ô tio Jim não entendi por que que essa print você não quis mostrar que era do Haluca foi na cara que era do Haluca era o tempo da treta a gente tinha falado não é da Haluca não dá pra ver de quem é acho que não vai dar são três horas só desde cedo deixa pra isso amanhã tá beleza vou ver o que eu faço encontrando uma praça se você puder levar a lâmpada na minha luminária acho 2024 então não é mesmo verdade confundi grande né essas coisas que for um pouquinho grande você eu passo ali depois na escada do apartamento aí eu pego tudo e já vem vou separar tuas correntinhas e teus brinquinhos ok ok tomando um banho avisa que eu estiver indo ok tô quase pronto você tá no banho tô quase pronto eu demoro tu sabe que nojo nossa mano ela sabe porque que você demora no banho olha isso mano ele tem coragem ainda de falar isso cara eu demoro tu sabe kkkk pode não ser isso ok tô saindo tô aqui tô em frente à igreja anda cheio de cracudo nessa cidade tá chegando não tô te vendo eu fui de peito aberto achando que a gente ia se entender que ia botar os pingos nos is e no final ela tava armando pra me acusar de estupro a gente se encontrou numa praça e acabamos conversando bastante ela foi bem legal comigo e a gente ficou ela me convidou pra casa dela tanto ela quanto a mãe dela me trataram super bem a gente ficou um tempo no quarto dela e ela começou a gravar e eu não tinha ciência disso na minha mente a gente só tava ficando e a gente já tinha se resolvido mas no final ela pega um trechinho nessa gravação onde ela fala que não tava querendo nada comigo dando a entender que eu esc*** ela mas quando ele vê o meu encontro eu fiquei em alerta e eu deixei o meu celular gravando escondido no bolso por segurança o que vocês vão ouvir agora foi um fato que ocorreu naquela noite onde ele tentou me agarrar à força tocar as minhas partes íntimas me fazer tocar as partes íntimas dele mesmo eu dizendo não repetidas vezes gente, essa parte não dá tá morando? não porque eu não posso fazer essas coisas eu não posso fazer essas coisas não, é sério é sério, é sério tá com sério? é sério, não tô brincando ai gente, por favor eu não aguento mano, é muita vergonha alheia socorro, alguém me ajuda não posso, só eu que tô passando isso mano, só eu essa é a pior parte ai, esse não não aguento mano, alguém me ajuda eu não tenho por que mentir mas mentiu simplesmente você fez de novo botou um monte de print aleatório e forçou uma narrativa que nunca existiu nesse print que tá na tela mostra o salto temporal da hora que eu cheguei e da hora que eu saí da casa dela e a uma hora da manhã ela pergunta pro cara que agrediu ela e que também é um estupr... isso aqui isso aqui, mano quando o Rancesi mostrou lá na live dele, velho eu falei, cara não é possível por isso que eu falei Tio, gente, você tem que fazer um vídeo, velho porque isso é bizarro, mano isso é bizarro ela alegou estu ai vocês vão falar ai, mas tem mulher que entende depois gente, vocês só podem estar brincando com a minha cara, mano a minha menina falou que sofreu violência sexual gravou e depois ela ainda manda chegou bem eu fico feliz que a gente se acertou ou bem ainda não cheguei muito obrigado por hoje desculpa te fazer chorar quero ver você bem eu fico feliz que a gente se acertou relaxa, só fiquei meio emotiva não foi nada demais se precisar de algo me avisa salvei seu contato aqui aqui não é relevante ela fala que atacou o sinusite dela enfim logo após eu mando uma série de áudios pra ela que não é relevante mas eu vou fazer questão de mostrar aqui pra ser 100% transparente e não ficar mostrando print é uma coisa estranha, mano que eu reparei nada a ver por que que esse print agora ele tá como Caroline e o print antigo tava como amor? você não tem mais essas conversas? agora é Caroline estranho, né? eu reparei isso, mano eu queria se o tio Jim pudesse falar trocou de número? ah, ela tem 12 WhatsApp entendi boa eu reparo como outras pessoas fazem por aí sobre o lance de fazer live e tal sabe que tipo amor virou Caroline nem com amigo nem com namorada nada não gostei tanto uma questão pessoal minha e tu também não queria te envolver nada minhas treta nada que acontecia eu tô fazendo live de treta basicamente tipo, tava insistindo pra eu voltar fazer live pra eu voltar pro canal tá ligado? porque eles tavam vendo que eu tava parado tava me sentindo mal tava reclamando o tempo todo eles insistiam, insistiam, insistiam e a gente fez uma live lá tá ligado? aí depois pedindo de novo a gente fez outra e foi simplesmente isso tá ligado? não se sinta mal por conta disso tá ligado? eu fiquei... só levantar essa questão? que questão? sempre tive a impressão que você não queria ser visto comigo mano, é o que eu falei é muita insegurança mesmo tipo assim, olha o tanto de print que tem ela fala você não gostou de mim você tratava falando assim eu tô com ciúme disso tem impressão que você não gosta de ser visto comigo essa mina precisa muito de ajuda velho ela tem uma autoestima muito baixa e ela é bonita não, mas não sou eu que botei rápido não velho, é ele que tá falando no 2x ele gravou no 2x logo após os meus áudios onde eu explico pra ela porque que eu não fazia live com ela porque ela tava muito triste e chorou por causa disso coitada, mano essa questão de... nossa, vou comparar ela com uma pessoa vocês vão ficar chocados mas sei lá nessa questão de baixa autoestima de insegurança sabe o que me lembrou, mano? ela é tipo o Jean L, velho não parece? parece o Jean L de saia uma pessoa insegura uma pessoa frágil mentalmente né? muito parece o Jean e o fim não foi muito bom, né? foda fala eu não tô mal tá tudo certo foi bom hoje a gente ter conversado e alinhado tudo porque a gente precisava disso e desculpa qualquer coisa também sempre que se sentir triste ou pra baixo me chama que te dou uns beijos pra você melhorar mano foi bom hoje a mina que acabou de ser Stu foi bom hoje a gente precisava disso desculpa qualquer coisa alinhamos tudo obrigada pelo carinho hoje quando eu te disse que eu não tava no clima de ficar é porque eu realmente tô me preservando vi que você queria bastante desculpa se me decepcionei desculpa se dei a entender algo diferente tá tranquilo deu a entender nada não fiquei mal por isso eu realmente tô tentando me preservar e não é por mal é uma questão espiritual mesmo e eu respondo eu que tava afim mesmo mas pelo menos rolou uns amassos e beijos deu pra matar a saudade e eu respondo dessa questão espiritual dela falando tudo bem você sabe que eu não creio nessas coisas mas te respeito e ela comenta que saudade hein dando risada e eu falo é crime sentir saudade de transar com a ex-esposa que saudade hein provocou aqui hein vai falar que não aqui provocou hein kkkkk que saudade hein e fique e dou risada também Carol e como você falou que gravou posta na íntegra isso aí sem nenhum corte não precisam ficar preocupados porque não rolou nada mas ela quer forçar essa narrativa que nesse dia ela foi estuprada e parabéns Carol você conseguiu tá todo mundo me chamando de estuprada agora eu aposto que esse vídeo aqui nem vai pegar viu o suficiente então já acabou tudo pra mim mas tudo bem mas agora eu vou entrar em um tópico um pouco mais sensível então eu já vou deixar aqui de aviso assuntos relacionados a abuso sexual portofia e assento caso esse tipo de assunto te faça mal eu vou pedir pra você se retirar do vídeo a parte mais complicada de falar nesse vídeo todo durante o período que a gente namorou eu já me neguei mano depois a gente vê esses prints é foda né aí vai vir as minas lá no twitter falar de mim vai vir um monte de gente falar de mim mas é foda tu acreditar na mina depois que você ver essas conversas e ver o que ela falou pra ele vai falar que não aí vão falar você sempre passa pano porra rapaziada ou eu sou muito maluca ou não dá mano a gente viu o negócio chegou bem kkk que saudade hoje foi bom e a mina ela vai com uma voz de choro ter relações sexuais com ele dizia que eu não sentia vontade e mesmo assim ele me obrigava a cometer o ato mentira me obrigava você mesmo fala que quando você entrou no meu celular pause para ler ah tá da coisa que ele tá falando das pornografias ficou futricando as minhas coisas e me confronta sobre a bela e belinha fanboy e um monte de coisa você fala logo em seguida que era por isso que eu não transava com você então não vem forçar a barra e dizer que eu forçava você ter relações sexuais comigo porque isso nunca aconteceu verdade mano ele mesmo confia verdade ela fala tipo assim você ficar vendo pornografia e não transar comigo como que ele obriga né esquisito mesmo pô bela e belinha é foda pause e ler gente é que isso aqui não dá mano isso aqui é a mais velho juro vocês não leram ainda inventa o que você quiser tu acha mesmo já que eu não sou atraente pra você ó de novo uma insegurança extrema dessa carol já que eu não sou atraente pra você e você prefere ver outras mulheres peladas pesquisei por causa que tava falando no twitter que ela tava vendendo a Aline Faria também por causa da parada do Neymar eu queria ver você viu a da Aline Faria também eu já vi mano pesado a da Aline Faria você viu a da Barbie que ela enfiou na bunda chocada mano a da Aline Faria é pesado mano nossa ai que horror mano era nessa época inventa a desculpa que você quiser tu acha mesmo eu não sou idiota eu vi todas as pesquisas não é desculpa eu realmente vi pornô de girl ex vídeos mas qual é o problema você ter desejo de protesto mulheres pra minha traição eu não vou aceitar isso você tá criticando minhas paradas como se eu fosse um criminoso pra mim é humilhação não vou negar meio esquisito mesmo zoado você é zoado mesmo você não faz nada comigo é verdade mano ela fala mano isso é bizarro como que a mina fala tipo que ele obriga ela a fazer sexo e fala você não faz nada comigo e não transa comigo eu te conheço já sofri o suficiente por causa de traição e não me sentir suficiente que traição não se faz de idiota você prefere outras mulheres do que eu você fez sua escolha você faz de vítima agora nada a ver isso é vício passei ano solteiro por opção é complicado tu não vai entender e vai levar pro pior lado você é um punheteiro mesmo hein Tio Jim isso é foda mano você tem que tratar isso você tá ligado isso aqui vai atrasar a sua vida por isso que você não cresce mano porque você tá nesse vício pra fugir do seu próprio eu você fala aí da espiritualidade você precisa ter mais espiritualidade mano precisa se encontrar isso aqui é sério vida que era por isso que eu não transava com você então não vem forçar a barra e dizer que eu forçava você ter relações sexuais comigo porque isso nunca aconteceu ele mesmo confirma Tio Brunha que eu sentia dores que eu reclamava de sentir dor nesse print que eu vou mostrar pra vocês agora o contexto se trata de um dia em que eu descobri que ele tava vendo pornografia no celular dele caraca mano mas é o dia inteiro meu isso que porra é essa nossa peraí ela tirou foto de você que que são essas fotos borradas ela tirou foto da pornografia ou de você porque aqui parece um celular alguém me conta acho melhor a gente terminar já que eu não sou atraente pra você você prefere ver outras mulheres peladas você é doente pesquisando fanboy bela e belinha pelada que é menor de idade e o uniforme de outras meninas tido acesso ao histórico do celular dele ele disse que eu só tinha pesquisado por curiosidade mas ah ela tirou foto do seu próprio celular entendi ah tá ela tirou foto da pesquisa pode crer determinada ocasião eu peguei ele se masturbando no quarto a guia anônima também não existe né mano puta que pariu nossa velho peraí deixa eu ver uma coisa curiosa gente vocês estão vendo o quanto que ele é punheteiro olha isso mano meio dia e 22 ele procurou por fanboys mais relevante em homossexual depois ele procurou bela e belinha às 14h11 parece que ele não tem tipo muito critério ele só vai mano tipo bateu uma punheta meio dia depois do almoço já tava pronto enquanto não assistia mas qualquer tipo de pornografia ele tava pesquisando olha isso cara gente não nem ferrundo gente gente olha isso 3h ele foi ver um futebolzinho né a gente foi ver o milan o futebas depois ele procurou o aline farias eu não aguento mano precisa de um trompo mesmo usando vídeos da belinha belinha e há rumores de que na época ela era uma menor de idade novamente isso nunca aconteceu as printstons gente que absurdo mano e várias meninas o dia inteiro procurando pornografia cara que horror a aline faria também por causa da parada do neymar eu queria ver uai gente eu também fiquei curiosa mas por que você precisou ver o bagulho da aline faria é um antigo já nossa se você fala que me pegou no ato você simplesmente pegou meu celular e começou a catar tu acha mesmo eu não sou idiota eu vi todas as pesquisas coisa o engraçado é que você fala que ela é menor de idade só que você mesmo entra em contradição porque tempos depois mano o que é isso deixa eu ver queria entender o porquê você tá comigo se é porque já virou costume se sente atração por mim você claramente não sente mas é verdade mano são três punhetas num dia como é que ele vai transar por isso que eu não transava com ela já que prefere ver outras mulheres peladas ao invés de ficar com a tua namorada você deixa explícito que sente atração por outras pessoas pra mim é humilhante eu concordo com ela é mesmo você não faz o que eu gosto na hora porra mano aí tu botou com panela velho ou nem vem mano você quis ver a Aline enfiando uma barba no cu que eu sei eu sei que você viu aquele vídeo porque eu também vi e ela dando putiglinho num motel é sua namorada não faz isso mas também porra é difícil né e também essas coisas de fém boi né é complicado de defender você não faz o que eu gosto eu gosto que você se sente um pouco e cansa quando eu tô logo gozando uma das coisas que mais gosto é você sentada e você não faz isso você simplesmente faz de qualquer jeito isso me deixa com a impressão que você nem tá afim as outras posições são até que ok mas é que eu sinto mais prazer de verdade você não faz e sempre tem uma desculpa ou porque tá cansada ou é pressão ou tá doendo pô velho oh mas você é muito egoísta hein mano egoísta cara não quero me intrometer uma porra e ela você não dá prazer pra sua namorada tu nunca faz nada pra me gozar aquela tá certa aquela tá certa mesmo mano pô você foi muito egoísta aqui velho um hetero egoísta qual foi o dia que eu te dei desculpa tu nunca chega em mim só que você mesmo eu sei que a gente tá vendo isso nossa fez um vídeo na liberdade beijando mais de 20 pessoas te odeio eu vi a velha e belinha pelada ela tem um cuchu de cheio de pereba não tô brincando eu também vi no twitter e esse drive aqui bovendo também a bunda perebenta dela então não tô entendendo essa tua indignação sendo que isso aconteceu em 2023 a gente ficou junto até junho de 2024 eles acreditem se quiserem essa não é a pior parte ele também mantinha nossa isso não é a pior parte o que vem por aí cara fodeu nossa o que é a pior parte tinha fotos e vídeos de uma garota nua no celular dele ela tava de costas nesse vídeo então obviamente ela não viu que tava sendo gravada pertenciam a uma ex-ficante dele que na época se tratava de uma menor de idade com quem ele teve relações no período de 2022 ou 2023 no começo de 2023 nossa mano ele nem olha ele gravou um vídeo dela nua na cama sem o consentimento dela eu só quero ver a defesa a defesa porque um dia eu peguei o celular dele tava olhando a galeria dele e me deparei com esses vídeos futuramente eu descobri de quem se tratava a garota era uma garota que fazia parte do ciclo de amigos dele e que na época em que eles tiveram uma relação ela era menor de idade mas eu vou deixar menina toda aberta eu não consegui entender o print mano acho que eu não tenho a cabeça tão assim não entendi mesmo ela própria contar o relato dela e dar a versão dela dos fatos agora então quando eu me envolvi com ele eu era menor de idade era final de 2022 pra 2023 comecei em 2023 ali e a gente se falava pelo discord mano a gente se conheceu por lá e ele sabia da minha idade ele até fazia brincadeira falando que podia falar comigo mas quando prosseguiu conversando e fletando ele era uma pessoa muito doce e pedia dinheiro pra mim pra cigarro pra comer que porra de pessoa doce é essa que te pede dinheiro mano ele ia ficar puta Thalisa dorme cara e daí eu dava porque era mesada nossa ela dava dinheiro ainda pro cara mano ela dava mesada que nuça e aí a gente queria se ver é o tio pobre eu ajudei ele pra São Paulo e quando ele veio ele se demonstrou ser totalmente oposto ele se demonstrou diversas vezes super possessivo assim vinha com um tom meio agressivo pra mim quando falava comigo depois que ele voltou pra cidade dele eu acabei decidindo me afastar dele eu não me sentia confortável com ele sendo bem sincera nem segura assim perto dele e eu decidi falar pra ele olha eu não quero mais não quero mais é deu um passo pra trás assim dele pouco tempo depois eu acabei engatando num relacionamento antigo que eu tinha e ele surtou comigo sabe ele viu de uma rede social que eu tinha deixado no computador dele eu deixei uma conta minha dele uma conta minha de uma rede social minha no tiktok e ele viu um vídeo ali privado que eu postei que era referente a esse namorado da época que eu acabei retendo ele veio no twitter me xingar muito de vagabunda de cobra e depois disso ele começou a postar no twitter assim que ele ia fazer um expose de tudo que estava acontecendo na vida dele ia expor algumas coisas que estavam deixando ele descontente e eu fiquei em choque porque eu falei mano será que ele está falando de mim eu fui confirmar com ele e ele confirmou que estava falando sobre mim foi o último contato que eu tive agora nesse ano a carol entrou em contato comigo falando sobre algumas fotos assim umas respectivas fotos que talvez seriam minhas e ela falou não quero desesperar nem nada ela me mostrou mano eu não consenti por essas fotos não tinha ideia delas e ela me mostrou isso aí eu quero ver o que ele vai falar tinha mesmo e perguntei a ele eu falei mano eu sou eu não tinha ideia dessas fotos e não só fotos tinham vídeos também e todos eles eu estou de costas então eu não estava vendo o que ele estava gravando o que ele estava tirando foto isso me deixou muito em choque eu era menor de idade hoje eu não sou mais bizarro ele eram os bons anos mais velhos que eu nessa época essa menina a gente se relacionou em 2022 eu tinha 24 anos e ela 17 não foi uma relação não consensual a mãe dela me conhecia ela me conhecia e a questão é que eu nunca falei de você a público e muito menos mandei qualquer coisa tua pra alguém eu não sei o que a Haluka e a Carol te falaram mas eu sinceramente não fiz nada pra você eu não tenho mais nada seu em nenhum lugar eu não guardei mas aqui você tem que falar você tirou essa foto com o consentimento dela ou não porque não é porque você só deixou a foto pra você bater uma bronha que você tá certo você tirar foto sem consentimento é aquele pô segundo as intenções que nem a Carol e a Haluka fizeram parecer pra você simplesmente isso não faz sentido a Carol tinha acesso a todas as minhas redes sociais sinceramente eu acho uma foto de respeito tremenda você ficar mandando figurinha com o contexto sexual pra eu tomar mano gente que porre velho de coração mano olha esse relacionamento velho é o tempo todo ela falando de punheta tipo não é só ela que é insegura ele também deixa ela insegura e tem mais tipo de mil vezes pra você falar necessário com essa retardada e você além de ficar de papo todo santo dia você passa mais tempo da aula rindo e conversando do que realmente fazendo algo útil aluna mentoria mentoria do que? quero jogar kkkk ok valeu não mas Tio Jim você tinha que dar um você errou aqui tá essas fotos foram ou não foram tiradas com consentimento da menina isso aqui é foda sabe muito bem o motivo de eu nunca me sentir bem com você conversando com a até o motivo você sempre lambeu as bolas dela mesmo ela te alfinetando quem será que é essa gente? tem verificado aqui mano 2021 você é maravilhosa comeu o rabo do Mark quem será que é mano? olha a mina a mina nossa a mina ela ignorava ele vou responder depois de 3 dias sou eu não você tá louco? nem tenho verificado gente vocês tão louca? é a Raluca né é a Raluca mano chocada será que é? não sei e mesmo depois de eu falar que não queria você falando com ela você fez o que? mandou mensagem pra vocês dois em cal e você postar videozinho com ela ficou mal com essas coisas você sempre puxou o saco dela e eu nunca entendi por que tá aí não acho que é outra mina você já deu em cima dela nada me garante porque até chamar ela de maravilhosa já chamou mano mas é eu tô falando gente em 2021 velho em 2024 a mina ficou vasculhando cara que absurdo ô Patrick não escreve essas coisas não mano porque vão achar que fui eu que escrevi velho depois eu me fodo olha eu quero dizer que eu tô com a mão aqui essas coisas que escreveu deixa claro agora grava pra botar você tá ligado eu tô sofrendo processo mano qualquer coisa é qualquer coisa Patrick tu sabe mano agora grava a live agora grava porque depois vão falar a Bianca falou que verificado de não sei o que não sei o que ela não falei nada não fiz nenhuma difamação não falei nada quem tem acesso ao meu youtube é o Patrick que está com o corte Bianquinha eu estou com a minha mão aqui ó nesse exato momento vocês estão de prova enfim continuando não dei ideia nenhuma mano você tem que se controlar cara depois eu me fodo por coisas de outras pessoas ainda eu mesmo depois de falar que não queria eu preciso de dinheiro uns 40 mil reais que estão me processando você fez o que mandou me insertar tinha mania de ficar tirando foto da tela do meu celular pra fazer sei lá o que cara eu nunca faria e nunca vou fazer algo contigo publicamente e você sabe muito bem que não teve nada não consensual mas se você quiser manter essa narrativa vá até o final então me processa por favor gravar vídeo gravar vídeo sem consentimento das pessoas já é algo recorrente na conduta dele no começo desse ano em 2024 eu tentei esse vídeo eu tinha acabado de me envolver em uma briga familiar porque eu tava ó Tio Jim nesse seu vídeo mano você errou muito feio aqui aqui você não deu essa explicação dessa vítima youtuber aqui que você supostamente tirou foto dela sem o consentimento dela isso é zoado tipo tudo bem né as meninas expuseram isso aqui mano e você ficou como um escroto sim você não deu justificativa não falou nada você não falou que essas fotos foram tiradas de forma consensual até aqui beleza você admitiu que você errou a gente viu umas coisas erradas dela um relacionamento extremamente tóxico mas não falou que a mina tinha se tinha ou não tirado foto do rabo dela com autorização acabou de falar não aqui ele tá falando me processa ele falou dela não aqui ele falou da Carol não falou porque ele tá falando da Carol mano ele tá falando da Carol sobre a sua acusação de estudo você sabe muito bem que não teve nada não consensual mas se você quiser manter essa mas isso de não teve nada não consensual pra mim ele tava falando da Carol ah ele tá falando da Mina ah então tá verdade vai até o final então desculpa gente vamos lixo gravar vídeo sem consentimento das pessoas já é algo recorrente na conduta dele no começo desse ano em 2024 eu tentei eu tinha acabado de me envolver em uma briga familiar porque eu tava tendo muitos conflitos dentro de casa envolvendo a minha família e o próprio Paulo na noite em que eu tentei eu tava machucada dopada de remédio os ferimentos estavam expostos com a minha roupa manchada eu tava realmente muito debilitada naquele dia eu fui parar no hospital é até um pouco estranho citar esse ocorrido mas eu tava deitada na cama passando muito mal com muita dor e a reação dele foi pegar o celular apontar pra mim e tirar uma foto do meu braço eu cheguei a questionar ele perguntar o porquê que ele tinha tirado uma foto do meu braço e ele disse que pra caso ele precisasse dela futuramente dia 14 de janeiro de 2024 eita porra esse dia foi simplesmente caótico tudo isso que ela relata que aconteceu eu não tava presente eu tava trabalhando na época eu trabalhava de garçom e como a gente saia tarde eles levavam a gente pra casa quando eu cheguei na frente do prédio tinha uma viatura com a cinele ligada na frente do prédio e eu lembro que eu até cheguei a brincar com o meu chefe e falar que era no apartamento onde eu morava por ironia do destino era mesmo essa frente que vocês tão vendo na tela aí é uma conversa com o meu chefe onde eu falo pra ele era aqui em casa e ele pergunta o que aconteceu e eu explico tudo em áudio certinho pra ele mas eu tava mais perdido que cego em tiroteio cara eu cheguei em casa a polícia tava lá parece que o pai dela se pincou com ela né tava todo caralho mano agora vou falar uma coisa séria não, agora vou falar uma coisa séria mesmo gente eu fico com medo eu fico com o real com medo dessa menina tipo assim dessa Carol eu entendo você não fala a Bianca tá passando tô mano mas essa Carol ela é fraca mentalmente velho ela precisa de ajuda mano essa Carol precisa de ajuda vocês sabem que ela né não tá com com as pessoas mais sãs possíveis né mas ela precisa de ajuda toda roxa toda fodida lá e daí ela tentou se matar porque ela tem depressão né ansiedade depressão o caso dela é bem grave tá e daí os policiais falaram que enfim o meu sogro e a minha sogra minha sogra protegeu o David então passar plano pra quem de que não me ilumina e diz tu falsamente ah gente vocês sabem muito bem a minha opinião do porquê que ela fez tudo isso daí né ela ela fez uma calúnia absurda mas vocês sabem muito bem a minha opinião que eu tenho é de que a Raluca ela fez aquele vídeo pra atacar o Digo pra de alguma forma a Carol ela incriminar o Tio Jim e associar o Tio Jim com o Digo e aí vocês ficarem putos com o Digo e a Raluca voltar entendeu então pra mim ela foi manipulada sim supostamente né apenas uma crítica de um fato que se tornou público de um vídeo público de uma pessoa pública onde a gente pode dar opiniões sobre pessoas públicas na internet supostamente pra gente sair agora eu tô aqui no hospital tô aqui no São Lucas né eu tô sem saber o que fazer se o Ricardo tô apavorado aqui tô todo ferrado falou que é pra gente sair amanhã sabe de casa e tal aí eu vou ver com os amigos meus se eu não consigo dinheiro emprestado não sei o que eu vou fazer eu caralho mano nunca tem dinheiro não sei o que eu vou fazer conversando com os amigos ver se eu consigo levantar uma grana emprestada pra depois pagar carai Tio Jim velho mas você nunca tem dinheiro mesmo mano meu Deus velho você gastou tudo em um mês cara simplesmente foi uma das cenas mais caóticas que eu já vi na minha vida mas eu não vou entrar em detalhes mas a Carol afirma que eu vi ela machucada num canto deitada e que eu não ajudei ela e resolvi tirar uma foto ao invés de ajudar que é mentira eu levei ela no hospital de extrema chamado São Lucas e cuidei dela eu tirei uma foto da situação pra pedir ajuda pra amigos próximos nossos pra que a gente pudesse explicar a situação e ter um lugar pra dormir infelizmente não precisou mas novamente ela distorcendo tudo tirando de contexto e mentindo é que vocês não perceberam mano essa parte aqui vocês não perceberam mas você sabe o que ele queria né mano é lógico que o tio Jim aqui ele queria um vocês não perceberam mano ele queria dinheiro do chefe velho e o chefe cagou cagou mano ele foi tipo eu velho quando alguém pede dinheiro pra mim caramba hein cara que situação hein mano tenha muita calma mano fica de boa hein espero que tudo dê certo foda-se o chefe não deu um real Lucas né eu tô sem saber o que fazer seu Ricardo tô apavorado aqui tô todo ferrado falou que é pra gente sair amanhã sabe de casa e tal aí eu vou ver com os amigos meus se eu não consigo dinheiro emprestado não sei o que eu vou fazer eu vou passar a noite pensando aqui no que fazer conversando com os amigos ver se eu consigo montar uma grana emprestada pra depois pagar e é isso cara simplesmente foi uma das cenas mais caóticas que eu já vi na minha vida mas eu não vou entrar em detalhes mas a Carol afirma que eu vi ela machucada num canto deitada e que eu não ajudei ela e resolvi tirar uma foto ao invés de ajudar que é mentira eu levei ela no hospital de extrema chamado São Lucas e cuidei dela eu tirei uma foto da situação pra pedir ajuda pra amigos próximos nossos pra que a gente pudesse explicar a situação e ter um lugar pra dormir felizmente não precisou mas novamente ela distorcendo tudo tirando de contexto mano eu quero minhas coisas de volta não quero falar com ele ele tá com minha tela verde que foi 200 reais lindo eu não entendi porque que ele precisaria de uma foto do meu braço mas eventualmente eu acabei me esquecendo desse ocorrido e deixei pra lá e naquele momento essa foi a última das minhas preocupações mas enfim isso passou e depois o nosso término em junho eu troquei de número de telefone porque eu não queria mais manter contato com ele passou um tempo e eu pedi pra uma amiga mandar uma mensagem pra ele pedindo pra que ele pudesse me entregar uns pertences que ainda você devolveu isso aqui Tio Jim? pô mano ficar com um banco imobiliário nada a ver né velho eu achei muito curioso um banco imobiliário e as caneca também estavam no apartamento em que a gente morava e que ele pudesse por gentileza pagar um dinheiro que ele devia a minha mãe e eu tinha pedido pra minha amiga enviar uma mensagem pra ele porque eu não queria manter contato com ele não queria que ele tivesse acesso ao meu novo número de telefone então eu pedi pra ela encaminhar uma mensagem minha pra ele ó Dani avisa ele o seguinte que eu quero as minhas coisas de volta tá bom e ele tá me devendo mil e trezentos reais que foi o dinheiro do aluguel atrasado que minha mãe pagou pra ele eu quero esse dinheiro depositado ou na minha conta ou na conta da minha mãe aí se ele precisar eu passo o pix pra você e você vai passar pra ele que eu vou querer isso daqui de volta ele achou que seria de bom tom mas peraí tô pensando uma coisa nada a ver o dia que ela tava mal e que ela enfim tomou remédio e tal foi porque houve uma briga do pai dela com a mãe dela foi isso e aí veio a polícia porque o pai dela bateu na mãe dela e aí ela tomou remédio foi isso mano o bagulho é muito pior que a gente imagina cara porque nossa isso é foda hein mano isso é foda o pai dela agrediu ela eu achei que tinha agredido a mãe só nossa cara tenso nossa tenso mano isso é foda mesmo começar a falar mal de mim coitada pra minha amiga insinuando coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o assunto e a partir daí começou uma conversa muito estranha e muito caótica da parte dele com a minha amiga a gente vai ver durante depois me pedindo um grande favor que era pra entrar em contato com o Jim tá vai fobia que não é querendo tá vai vou ler vai não é querendo passar pano pro Jim mas hoje em dia eu tenho muito medo de mulheres por causa disso a gente já viu toda a treta a gente já teve muitas mulheres né com esse tipo de de coisa eu devolvi as coisas dela que ainda estavam com ele normal seu medo pra falar sobre o dinheiro que ele tava devendo pra mãe dela eu já sabia do término através dos stories dele mas eu não tinha ideia dos motivos que eles tinham determinado até perguntei pra Carol se não seria melhor ela contatar ele diretamente pra não usar uma terceira via né ela falou que não queria que tinha trocado o número dela e que não queria que ele soubesse o número novo então eu mandei ele me respondeu rapidamente e ele já começou a me falar da Carol e do Ralu que estar em contato e isso já rapidamente evoluiu pra ele me mandar uma foto da Carol numa situação que ninguém gostaria de ser exposto uma foto bem pesada que nem eu gostaria de ter visto em seguida também ele já falou da vez que ele agrediu a Carol sem querer como ele gosta de dizer que eu acho que não existe de verdade e eu fui deixando ele falar claro que essa conversa que eu tive com ele foi compartilhada com a Carol ele sabia que ela tinha me pedido pra entrar em contato e claro que essa história ia ser compartilhada com ela eu fui ouvir o lado da Carol da história e a Carol ficou bem chateada de ter sido exposta com toda razão foi então que ela me contou o contexto que aquela foto foi tirada não, tá baixo mesmo rapaziada é o relato da Dani baixo me contou das agressões ah, o vídeo tá baixo e foi ali que basicamente acendeu uma luz na Carol de que assim como ele me contou ele devia estar contando essa história também pra outras pessoas e que essas pessoas só teriam o lado dele da história não teriam o lado dela e claro que ela se sentiu exposta difamada e mais vulnerável ainda assim cara eu realmente não sei qual que é a tua eu não sei aqui o que que passou pela tua cabeça pra tu achar que seria legal pegar uma foto minha com o braço todo cortado todo o cocopulso machucado mandar pra minha amiga e falar que tinha medo de ficar aqui por causa disso e você usar tudo isso pra me deixar de louca cara qual que é o teu problema mano você quer que eu pense o que de ti você quer que eu pense o bem de você cara eu não sei qual que é o teu problema mano mas tu ser capaz de usar uma coisa íntima minha daquela cara não se faz isso com ninguém mano não se manda foto da pessoa daquele jeito pra ninguém não se faz fica tranquilo te peço desculpa não precisa chorar tá bom fica tranquilo é vamos resolver essa questão aí tá puta comigo talvez não vale muita coisa mas não vai acontecer ele enviou pra ela uma foto do meu braço molado dizendo que esse era o motivo do qual ele tinha medo de mim se colocando na posição de vítima pô Carol sinceramente eu peço desculpa caso você não tenha gostado disso mas não foi assim que aconteceu quando você veio me confrontar no whatsapp depois que você mandou a Dani falar comigo eu falei que eu tinha receio de você porque você tava próximo do Haluca e também citei o caso do teu pai que você mesmo disse que a sua mãe entrou com uma medida protetiva contra ele e você mesmo disse que ele te agrediu aquele dia que eu cheguei do trabalho e você tava toda ensanguentada e eu tenho certeza que ela nunca faria algo de errado contigo eu só tava conversando com ela do que aconteceu e que não queria voltar mais pra extrema porque eu não me sentia confortável eu fico um pouco triste com o texto do dia que ela falava que veio me confortar você mandou uma foto minha que eu tentei como poder você é porque caralho você tá fazendo telefone sem fio mano o que eu te fiz expliquei tudo pra ela você me ameaçou um tom velado por quê tá seguindo conversando com o Haluca por quê saber que você tá usando isso contra mim né uma coisa íntima minha de quando eu tentei suicídio você tá usando contra mim uma coisa que foi de quando eu tava num momento muito frágil que eu tentei me matar né e você usou isso contra mim engraçado mano eu não encarei isso como algo contra eu encarei como mais uma preocupação velho ninguém vai usar uma foto sua de você toda ferrada uma coisa que é triste contra você é muito mais fácil você usar e falar assim olha cara essa pessoa tá mal eu tô preocupada com ela ela tá desse jeito faz sentido cara eu não te ameacei eu não te ameacei se tu puder me provar em qual em qual parte eu te ameacei eu gostaria que você me provasse porque eu não te ameacei em nenhum momento eu só te pedi minhas coisas de volta eu pedi meu banco imobiliário pedi meus pertences e pedi o dinheiro que você me deve de volta foi a única coisa que eu pedi isso é ameaça ou você tá se sentindo ameaçado simplesmente porque eu estou conversando com o Raluca cara quem tá com medo de sair na rua sou eu não é você que precisa estar com medo de sair na rua quem tá com medo sou eu Paulo porque da última vez que você foi na minha casa você entrou na minha casa com um canivete cara e você vem falar que você que tá com medo de ficar aqui ai mano vou falar uma coisa horrível velho mas se esse pai dela ele é desse jeito eu também entraria com um canivete pô o pai dela é um escroto supostamente antes que eu tomei outro processo eu também ficaria com medo desse pai dela necessidade por minha causa porque eu tentei suicídio Paulo é sério que você vai meter essa sendo que até a última vez que você entrou na minha casa você entrou com um canivete cara Carol Carol olha só graças do Nate guys vou ver ele tudo depois tu pode entrar e sair daquela casa a hora que tu quiser tu sabe muito bem disso o teu pai mesmo já foi lá com a chave ele entrou pegou o que ele quis e foi embora tá ligado vocês podem pegar tudo tá ligado que é de vocês lá não tem por que fazer telefone sem fio eu nunca neguei de te dar algo tá ligado eu nunca te cobrei nada tá ligado desses anos todos que a gente passou que eu paguei as coisas pra ti eu não te cobrei nada agora tu tá vindo me cobrar os mil e trezentos reais não tem problema eu falei que eu vou pagar eu vou dar um jeito tá ligado mas pô não precisa fazer esse telefone sem fio conversa comigo tá ligado meu ó na moral para de se fazer de vítima senão a gente vai discutir feio aqui a gente vai discutir feio então ó ele tava no banheiro batendo gloriosa paciência para de se fazer de vítima tá bom porque eu não tô te ameaçando tá quem veio expor coisa íntima minha foi você tá bom e eu tenho a prova aqui porque a Daniela acabou de me mandar você expondo coisa íntima minha tá bom coisa íntima minha porque isso daqui é coisa íntima eu tenho a prova aqui tá bom isso daqui não é uma ameaça Paulo não é uma ameaça tá eu só quero que você tenha consciência de que quem tá fazendo as coisas comigo são ela pode dizer que não é uma ameaça mas parece é você eu não tô mandando foto sua íntima pra ninguém entendeu não tô expondo coisa íntima sua pessoal pra ninguém tá bom Paulo pelo amor de Deus pensa só tinha tuas cópias daquela chave ele te devolveu a cópia eu entro lá dentro como fala pra mim se ele te devolveu a cópia hein responde pra mim como é que eu ia entrar naquela casa sendo que a cópia tá com você agora sim mano eu não tô usando o bagulho contra ti eu tô dando o contexto de que vocês tá ligado eu tenho medo eu tô com medo dessa porra agora eu não vou ficar em extrema nem fudendo tá ligado eu vou resolver essa pica aí eu vou sair daí porque eu tô com medo porra tá ligado chumedos tu tá de conversa com o Raluca tá ligado de conversar com o Raluca uma pessoa que fudeu minha vida tá ligado que eu tô eu tô tentando resolver as coisas com o Raluca pra não tomar processo pra não ter mais dor de cabeça que tu sabe a ansiedade que me gerava isso tá ligado e tu vai lá segue a ai tio Jim tenta resolver vai dar muito bom pra você confia tio Jim você não tem que ter medo da justiça não mano bota esse pau na mesa cara na moral velho nossa não tem que ter medo não mano dá a cara a tapa tu já nem tem dinheiro vai perder o que tu vai perder o que ô tio Jim vai pintar muro da cesta básica tu não tem dinheiro vai perder o que mano já perdeu o canal já perdeu a carreira como você falou não tem que ter medo não mano agora vamos pra cima porra a menina fica de conversinha com ela pede desculpa não sei o que tá ligado aí eu fico todo mal tá ligado aí depois tu vem fazer telefone sem fio com a Dani tá ligado fala um monte de coisa mano você não paga mano você só paga 40k se você tiver 40k se você não tiver dinheiro você alega que não tem dinheiro e o processo é arquivado e extinto mesmo se ela te por que que ela não te processou civilmente porque ela sabe que você não tem dinheiro mano ela sabe que você não tem dinheiro e outra de acordo com as suas coisas aqui mano é o true não processou porque você não tem dinheiro ela só processou quem tem dinheiro porque ela quer dinheiro porra senão teria processado sendo criminal ela chegou até querer fazer acordo com o Yanis mano sim ela chegou a querer fazer acordo com o Yanis ela não tinha acusado ele de suposto estu e depois queria fazer acordo por que? porque ia sendo criminal e ela só quer grana todo mundo só quer grana pô tu quer velho? supostamente né claro o que que tu quer? todas as minhas opiniões são supostas rapaziada nunca sei de nada palavras ao vento tu mesmo falava pra eu andar com canivete que é segurança eu sempre andei com canivete na cintura mano sempre andei que porra que tu tá falando agora mano sim eu andava com canivete pra entrar dentro da minha casa você ia com canivete dentro da minha casa né aí você acha isso justo aí tu vem falar que você que tava com medo medo do que Paulo? eu nunca te ameaça e nunca fiz nada contra você olha teu tamanho olho meu cara como é que eu ia fazer alguma coisa contra você cara agora isso é motivo pra tu pegar uma foto minha de quando eu tentei suicídio e mandar pra uma amiga minha isso é motivo cara? qual que é teu problema? esqueci que ele devolveu a cópia mas pô tu pode chegar lá e entrar a hora que tu quer tá ligado? entrar e sair porque tem coisa de vocês lá ainda eu não vou vender as coisas de vocês o Yanni não apagou tá rapaziada só deixando aqui claro tá o Yanni continua firme e forte mano novidades em breve cês sabem que a justiça demora né vocês quando eu for embora eu vou mandar mensagem cês peguem as coisas de vocês eu tô vendendo o que meu? eu vendi a TV tá ligado? eu tô vendendo as paradas pra ir embora daqui mano tá ligado? mas assim eu sei que tem coisa de vocês lá não vou vacilar tá ligado? não vou fazer merda e outra coisa qual que é teu problema em eu tá falando com o Haluka? fala pra mim qual que é o problema em eu estar falando com o Haluka sendo que você também fala com ele? eita eu simplesmente eita eita ah por isso privou o vídeo tio Jim e que cê fica conversando? agora eu tenho que dar explicações a gente quis pedir desculpa quis resolver as coisas pra não ficar um clima chato até porque eu não tenho nada contra ele ah pra parar os processos ele nunca me fez nada diretamente por que que eu ia ficar continuando alimentando essa picuinha? não tem por que eu não vivo de internet qual que era o problema em eu chegar no Haluka e conversar com ele numa boa o cara não me tratou mal ele me tratou bem pra caramba entendeu? eu fui super gente boa com ele também aí a gente conversou numa boa cê tá com medo do que cara? cê tá com medo de ansiedade do que? fala pra mim Paula eu só quero que tu para de se fazer de vítima porra mano ela tá mó grossa velho cê tá com medo do que caralho? o cara porque você não é vítima da situação você nunca foi supostamente então não vem falar pra mim que ah é porque eu tô com medo de ficar aí na cidade que não sei o que cara quem trocou de número entendeu? quem sumiu da tua vida fui eu quem tomou a decisão de sumir da tua vida fui eu porque tu simplesmente entrou um dia na minha casa com um canivete na mão sendo que eu te chamei pra jantar eu te tratei bem minha família te tratou bem e você entrou na minha casa com um canivete na mão cara e você entrou na minha casa com um canivete na mão e me tratando mal tu acha justo? mano tô fazendo uma papacola dessa comigo e fala que quem tá com medo de mim é você? cara eu tenho um em 60 de altura mano eu tenho um em 60 de altura olha o meu mano vocês são muito podre levou o canivete pra cortar o bife da janta será pra alguém ter medo de você aqui? se alguém sou eu mano tu não é boba tá ligado? não se faz desentendida sabe muito bem que o meu pesadelo é que minha vida tipo pessoal seja tornada um círculo de novo tá ligado? e começa toda aquela porra boa tio Jim o seu medo virou realidade eu não quero isso velho eu não quero mano eu não tô tipo mano eu tô tentando me reconstruir tentando resolver minha vida tá ligado? não tô fazendo nada de mal pra ninguém pra ninguém velho tô tentando fazer as coisas tá ligado? e por que mano? ele ainda tá no banheiro mano ele tá no banheiro até agora velho é verdade o que que ele tá fazendo a gloriosa? agora tipo depois de de tempão tu querer as coisas agora tá ligado? ficar cobrando então de tipo assim tu tem um mês pra resolver isso tá e se passar de um mês eu não conseguir o que que tu vai fazer? tá ligado? é isso que fica tu tem um mês tem prazo mano o que que é isso? tá ligado? é óbvio e aconteceu o que aconteceu expôs a vida pessoal porque se tivesse dado dinheiro e tudo mano não estaria esse problema a verdade é que ninguém aqui quer justiça rapaziada a gente sabe a Carol não quer justiça elas querem dinheiro mano elas querem dinheiro porque isso aqui demorou pra vazar já tava ó a maior cota ele não pagou porque tá liso dorme tá liso pra caralho e aí falou então a gente vai farmar de outra forma mano quem é que manda esse tipo de áudio pros outros cara tu tem tanto tempo pra resolver foda-se tá ligado? mano não é assim não é assim velho não tem jeito pra falar pras pessoas Carol tudo tem jeito mano tá ligado? porra era só mano eu nunca me neguei de tirar algo dentro daquela casa mano nunca nunca tá ligado? e tu dando prazo tipo falando tipo não tem até semana que vem pra devolver as coisas tchugasse semana que vem pra pagar as coisas eu vou te passar mano não é assim Carol qual é a pira mano? o que que eu te fiz brother? tem que ter um canivete na mão ele falou que deu até um botijão de gás mano é muito fodido coitado coitado mano então tu vai ter que provar isso aí tá ligado? tu vai provar isso aí tá ligado? eu ando com canivete no bolso pra me defender tá ligado? eu sempre andei tu várias vezes quando eu fui sair tu até me lembrou tu tá com canivete aí porque era a segurança nossa tá ligado? sempre andei tá ligado? desde a época do quartel que eu fiz o curso de combate com faca eu ando com canivete no bolso porra agora tu tá falando que entrou com canivete na mão aqui ainda pra casa canivete na mão ameaçando as pessoas tá ligado? é isso que tu tá falando mano não viaja não viaja mano tu tá tu tá muito inventando war cara tá muito inventando war e se tu continuar com essa porra mano vamos pras cabeças então porra vamos pras cabeças então mano chamou hein vamos provar essas porra aí então tá ligado? bora provar mano tu quer confusão tu quer circo mano é isso que tu quer velho mas novamente eu falo desculpa qualquer coisa e se você ficou triste com esse acontecido mas a questão é que você já veio falar comigo querendo alguma coisa você toda hora tava mandando áudios tendenciosos pra poder usar depois tanto que você usou mas tudo bem mesmo assim eu te peço desculpa qualquer coisa quando o mês de junho chegou eu tomei a iniciativa de terminar o relacionamento com ele porque eu realmente tava muito infeliz com o andar das coisas disse que eu não tava pronta pra ter uma família pra cuidar de uma casa eu disse que eu era muito nova pra isso e que eu não tava me sentindo confortável mais naquela situação desde o dia que aconteceu a última agressão eu já tinha tentado terminar a relação muitas outras vezes mas todas as vezes que eu tentei terminar com ele eu fui interrompida por ameaças com fotos de remédios coisas que me deixavam com medo e muito assustada de terminar e ele eventualmente fazer alguma coisa contra si mesmo e esse foi o único motivo de eu ter desistido de terminar com ele de todas as vezes que eu tentei uma outra situação que eu vou contar pra vocês ocorreu em meados do início desse ano quando eu tinha tentado terminar com ele mais uma vez e nessa ocasião eu pedi a ajuda de uma amiga pra me ajudar a pegar os meus pertences da casa e levar pra casa da minha mãe que eu queria um tipo de apoio comigo naquele dia eu pedi pra ela ir comigo no apartamento que a gente morava junto ela tinha chamado o irmão e o namorado dela porque ela queria uma presença masculina ali caso ele tentasse alguma coisa contra mim ela ficou do lado de fora da casa esperando eu conversar com ele quando ele já tinha começado a chorar iria se sentar e tudo mais no momento a conversa acabou se estendendo a minha amiga do lado de fora ficou preocupada com a demora e ela entrou para mano, esse chat que ridículo, velho tá em itálico, mano mas eu vou deixar a minha própria amiga contar a versão dela do ocorrido daquele dia eu fui com ela no apartamento dos dois chamei meu namorado e meu irmão pra ficarem juntos se alguma coisa acontecesse eles interviam eu fiquei do lado de fora da porta quando ela entrou pra conversar com ele eles estavam demorando e eu fiquei preocupada quando eu entrei lá o Paulo estava ameaçando de se... e ele dizia que se ela fosse embora ele ia se... então eu disse pra Carol que ele não iria fazer isso que ele estava mentindo ajudei ela a pegar as coisas colocamos dentro do carro e fomos até o apartamento da mãe dela lá ele mandou foto de caixa de remédio que ia se matar a Carol começou a chorar e entrou em desespero e decidiu voltar pro apartamento com medo de realmente fazer alguma coisa depois eu fiquei sabendo que o Paulo disse pra Carol que meu irmão estava ameaçando ele com canivete que é mentira pois eu mesma estava lá e nem a própria Carol viu isso ele ficou me atormentando por muito tempo dizendo que os meus amigos tinham ameaçado ele naquela noite fato esse que nunca foi provado porque eu mesma estava lá naquele dia e eu não vi nenhum tipo de ameaça eu não vi nenhum objeto eu não vi nada que pudesse ser interpretado como uma ameaça da parte dos meus amigos inclusive até a minha mãe estava naquele dia e ela não viu nada essa mulher entrou na minha casa sem autorização levando mais dois homens juntos quase quebrou minha porta de vidro e simplesmente começou a fazer escândalo pra todos os vizinhos ouvir nem a Carol na época tinha gostado do que ela fez mas agora a narrativa novamente mudou eu cito o acontecido dessas pessoas eu me pergunto as coisas pra você confesso e você vai jogar as coisas na minha cara até quando eu também trouxe gente com faca aqui pra casa levou meu gato do nada sem nem conversar mano levaram seu gato que isso cara isso é muito escroto velho nossa se alguém vem na minha casa e rouba meus gatos eu vou ficar muito puta mano levaram seu gato pessoas entrando no meu apartamento com canivete e a Carol me responde falando até quando que eu ia jogar isso na cara dela e cara meu intuito com esse vídeo aqui não é só mostrar os contrapontos do vídeo dela mas também pedir desculpa por aquilo que eu errei e várias vezes eu errei com a Carol e ela também errou comigo esse lance da depressão de não tomar banho de não conseguir manter uma constância no meu trabalho de estar assistindo pornografia tendo ela do meu lado não é uma coisa legal não é saudável o lance dos tapas apesar do contexto também não foi legal eu não consigo entender como chegou esse ponto de você se juntar com o Haluca pra estar fazendo algo totalmente distorcido o vídeo contra o Haluca ainda vai sair depois desse vídeo contra o Haluca eu vou dar um tempo na internet meu Deus vai ter outro episódio rapaziada vai botar a pica na mesa tio Jim voltou vai voltar com a pica na mesa vamos tio Pix dessa vez mano você compra o bitcoin ao time high velho vai vir a Bull Run eu vou te ajudar a investir cara chega disso mano vai perder toda essa grana de novo farma dessa vez guarda provavelmente não vou voltar mais eu vou responder ponto a ponto no próximo vídeo as acusações do Haluca e sim eu vou processar as duas tanto na esfera civil quanto na criminal olha vai processar as duas pode botar no título vai processar as duas responsável por isso será que vai mesmo deveria né deveria porque aqui a gente tem uma acusação de estu que é muito pesado é criminal criminal e civil e o vídeo foi com o intuito de monetização não é mesmo agora estou bem nos processos eu li vários o meu tem várias páginas eu li bastante você pode usar usou um vídeo de exposed com uma informação caloniosa de um suposto estu que você deveria ter cometido te expondo a fins de monetização você pode fazer tanto na vara civil quanto na vara criminal 40 mil parece que o dinheiro vai pra lá vai pra cá no final vai acabar pagando pro tio Pix ai tio Pix olha que plot twist bom mano a Haluca me processou daí se eu perder eu pago pra ela e aí ela perde pra você eu pago pra você já vou pagar direto pra você mano